. Naturalmente todos nós desejamos que seja a gente ficar. O achar, se calhar duvido. Mas essas coisas têm de ser eficazes no sentido de reduzir os contágios. A população não está ainda totalmente nem próximo dos 70% vacinado. Portanto, as decisões têm de haver para contrariar a proliferação da doença. Eu acho que está bem, todas as medidas que venham para baixar os casos, acho que está bem. Mas, por outro lado, também, vejo aqui os... estou aqui na Baixa, em Lisboa, os transseiros andam tudo sem máscara, os portugueses cumprem, os transseiros não cumprem. Não entendo muito bem o porquê deles andarem sem máscara, mas quem sou eu? Para julgar alguém, acho que também é uma questão de consciência. difference… é , eu acho bem, porque os casos de facto aumentaram e é uma maneira de... pronto de 건강 diminuir, se calhar, o aumento de contagem, não é? Acho bem, tudo que sejam medidas para a nossa proteção e segurança, se o senhor está a favor, claro que sim. É claro que estrago o fim de semana a malta, mas quer dizer, porque esse fim de semana também está de chuva, ninguém vai para a praia. Obrigado.